Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vem comigo, vamos atualizar a todos das informações do Internacional. Tem muita coisa importante pra gente tratar, muita coisa importante pra gente tratar de coisas que vocês precisam saber sobre o índice. Só que assim, cara, tá chegando aqui pela primeira vez? Legal, seja bem-vindo, mas te inscreve no canal, esse é o maior canal de colorados aqui do YouTube, olha aqui em cima, estamos chegando a 100 mil inscritos. Aqui é só Inter, velho. E aqui não tem imprensa azul, não tem sistema azul, aqui é pra proteger o nosso clube, pra tratar das coisas do Inter, é aqui, não precisa mais deles. Só que te inscreve no canal pra dar força pro canal. Tu vem aqui várias vezes e não se inscreveu ainda? Pô, cara, é só apertar o inscrever-se aqui embaixo. Outra, sempre dá joinha pra reforçar o canal. O YouTube reforça, o canal tem muito joinha. Então dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter, o primeiro assunto sobre Charles Arangues, que todo mundo me pergunta e eu quero atualizar você sobre esta possibilidade. Não há, neste momento, como tratar o Arangues como um jogador que está próximo do Internacional, como alguns fizeram. Não, não. Gente, o Arangues, ele é um jogador que está no futebol europeu, não deve ficar no Bayer Leverkusen, não deve haver renovação e ele vai sair de lá. Por que eu estou falando está no futebol europeu que todo mundo sabe? Porque não é um sul-americano que deu errado lá. Quando o sul-americano dá errado lá, tu tem mais facilidade de trazer. Às vezes o jogador não se adapta e tal. O Arangues está bem lá. Então assim, o Arangues tem interesse neste momento de outros clubes europeus. Ontem o João Batista Filho, que é um dos melhores repórteres desse estado, trouxe a informação que até o PSG já procurou o Bayer Leverkusen. Bom, diante disso não teria possibilidade do Internacional. Certamente o Arangues é prioridade. O Arangues tem como prioridade o Inter se vier para o futebol sul-americano de novo, não tenho dúvida disso. Então assim, neste momento é compasso de espera. Vamos ver o que vai acontecer. O Inter está tratando com o seu empresário e tal, não fechando por lá, não confirmando interesse, não tendo acerto, ou ele querendo voltar para o futebol brasileiro, querendo voltar para o Inter. Aí é o Inter. Mas não tem neste momento como tratar o Arangues como um jogador que está próximo do Internacional. Tomara que venha. Serviria muito. Segundo assunto, que eu quero começar a tratar agora sobre jogadores com possibilidade de sair do Internacional, e o que mais preocupa a todos, é o primeiro que eu vou tratar. Se chama Edenilson. Gente, o Edenilson teve duas propostas do futebol árabe, do Al-Ila, da Arábia Saudita, gigantes, em que ele ganharia quase um milhão de reais por mês. E ele preferiu ficar no Inter. E ele renovou o contrato com o Inter. Só que tem muita gente que pensa assim, ah, bom, se ele renovou com o Inter, então está tranquilo. Cara, o renovar com o clube, prorrogar contrato com o clube, é mais uma proteção para o clube do que qualquer coisa. Certamente ele recebeu uma valorização salarial, só que a informação que se tem é que é uma possibilidade muito forte, muito forte, de agora no final do ano, os caras virem de novo, virem com uma boa grana para o Inter, e confirmando aquele salário gigante para o Edenilson. Se isso acontecer, velho, é grande a possibilidade do Edenilson sair. O que seria um problemaço. Aí você teria que repor com o Charles Arangues, por exemplo, que é da mesma função. É um problemaço. Existe sim a possibilidade do Edenilson sair. Mais um. Atualização sobre a possibilidade do Nico Lopes ir embora. Interesse antigo do Tigres do México. Interesse bem antigo. Já fizeram proposta que o Inter não aceitou uma vez, duas vezes, e aí pediram para o Inter colocar valor. E o Inter falou, cara, acima de 10 milhões de dólares. E os caras, então tá, então no final do ano nós vamos vir com esse valor e vamos levar o Nico Lopes. Se vierem e devem vir, aí vão levar o Nico Lopes. Aí sim tem um negócio próximo de acontecer. A saída do Nico Lopes é uma probabilidade neste momento. Eu acho mais provável ele sair do que ele ficar no Inter. Então o Nico indo embora por um valor expressivo que zeraria as contas do Internacional no ano deve acontecer agora ao final da temporada. Mais um. Patrick. Fenerbahçe da Turquia. Tem interesse pelo jogador há bastante tempo. Já fez uma primeira proposta. O Patrick, ele não é 100% do Internacional. É 50% do Inter. O Inter botou um valor por esse 50% do Patrick, que é 6 milhões de dólares. Se os caras vieram com 6 milhões de dólares por 50% do Patrick, levam o Patrick também. E o empresário do jogador até foi para a Turquia já para conversar com os caras. E tem possibilidade sim do Patrick sair. Tem possibilidade neste momento. Uma última questão que eu quero colocar a vocês e eu quero dizer com a boca cheia, com todas as palavras, eu quero que vocês olhem para mim e leiam os meus lábios para resumir toda a situação do Inter nos dois jogos que restam no Campeonato Brasileiro. O Internacional depende só de si para ter uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Eu vou repetir. O Inter depende só de si. Só de si. Só dele mesmo. Não depende de nenhum outro resultado paralelo. E o Inter tem uma vaga direta na fase de grupos. Sabe como? Vencendo os dois jogos que tem. Contra o São Paulo no meio da semana e o Galo no final de semana. São Paulo lá em São Paulo na quarta-feira e o Galo domingo em Porto Alegre. Só. É pouco? Não, não é pouco. Mas depende só dele. A gente começou essa rodada no final de semana que foi maravilhosa para o Inter com medo de perder a vaga pré-Libertadores. E agora na situação é essa. Dependemos só de nós para ter uma vaga a Libertadores direta já na fase de grupos. Não tem que jogar fevereiro. Entrar só em março na fase de grupos. Temos que vencer os dois jogos e o foco tem que ser todo esse. Um abraço. Até mais. Joinha agora. E não esquece de inscrever no canal.